Boa noite. Eu, Luciana Kester, estou de volta para trazer uma notícia que acabou de chegar aqui em nossa redação. Na noite deste sábado, dia 19, um grupo de homens encapuzados realizaram um ataque contra a base da concessionária Rota do Oeste, que fica localizada na BR-163, no trecho entre os municípios de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, que ficam situados na região norte do Mato Grosso. Segundo informações de funcionários da Rota do Oeste, o grupo já chegou atirando contra a base e colocando fogo ao entorno da praça de pedágio. O rádio, quebraram tudo, eu estava escovando o dente, o outro estava jantando, o outro estava deitado, descansando, gasolina aqui em tudo, fogo no GL, está quase explodindo, GL novinho, vai explodir, eu estou correndo, bora vazar. Ninguém ficou ferido, mas os disparos dos tiros atingiram várias viaturas e a base da concessionária. Também de acordo com informações repassadas por funcionários da Rota do Oeste, alguns equipamentos foram danificados. Um caminhão foi totalmente destruído pelo fogo após ter sido incendiado pelo grupo criminoso. Após o susto, os funcionários pediram a ajuda da Polícia Rodoviária Federal e para outras bases pelo rádio. Os criminosos fugiram do local e, assim que foram identificados pela Polícia Judiciária Civil, de Lucas do Rio Verde, que irá investigar este caso, o grupo responsável pelo ataque será responsabilizado. Segundo a declaração de um diretor da Rota do Oeste à imprensa, que pediu para não ser identificado, funcionários da Rota do Oeste relataram para os jornalistas que tiveram ordens para deixarem as praças de pedágio após as ameaças das bases serem incendiadas. Mais informações sobre esse caso, a qualquer momento. Com o apoio técnico de Marcelo Ninja, o texto e a direção-geral de Marcos Lopes, Luciana Kesser, para a NCC TV Web. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto